O ursino opinado pergunta, para além do Oriente, se salmão ou mel. Salmão ou mel? É uma pergunta do ursino opinado. Salmão com mel é bom. Sim, acho que já comigo salmão com mel. É bom. E umas sementes de abóbora. Tu sabes cozinhar? Não sei cozinhar, senhora. A maior parte das vezes eu cozinho em casa. E doces sem açúcar são a minha especialidade. Como assim? Apesados com tâmaras, com passas. Estamos a falar de cordivorismo? Não, não, são cozinhados. São cozinhados. Mas também já fiz as bolas energéticas, as amigas de bolso. Sim, sim, são cozinhados. E como é que tu foste para ir parar? Porque eu já tenho uma alimentação muito cuidada há muitos anos. Porquê? Porque sim. Porque a minha irmã começou com o instituto, foi das primeiras pessoas a fazer o curso do Instituto de Macrobiótica. Ah, ok. Aí há uns 15 anos e começou a testar merdas em casa. E eu vi a manteiga de amendoim, eu vi a manteiga de amendoim pela primeira vez há 15 anos. Antes de ser a loucura que é hoje. E eu assim, que esta merda. E provei, isto é bom, isto é fixe. É fixe, manteiga de amendoim. E então introduzi isso na minha alimentação. Nunca fui... O meu último hambúrguer do McDonald's comi na Expo 98. Lembro perfeitamente. Foi um Chicken Nugget. Não é um Chicken Nugget, é um McChicken. Mas olha que eu acho que às vezes... Eu não sou nada fã também de hambúrgueres, fast food. Dessa cadeia alimentar em particular. Mas às vezes é bom ir lá só, tipo... Estás a ver só para... Mas eu como merda. Ah, pronto. Estou mais descansado. Que é importante... Olha em hambúrguer agora. Comiste muita merda lá. Doces. Por exemplo, eu não como açúcar. Cá. Tu e comes lá? Claro, porque tive que experimentar. Ah, os doces típicos lá. Claro. Não fui comer coisas como cá. Mas, por exemplo, fui comer um cheesecake que não tinha nada a ver com os nossos. Comi para um croissant que era com... Ai, como é que se chama? Sabes o cinnamon roll? Sim. Era um croissant, mas com o doce do cinnamon roll. Era muito bom, meu. Eu acho que, assim, nessa perspectiva de experimentar... Mas gosto dessa... Essa que é a perspectiva de experimentar. A rotina é fixe. Sim. A rotina é controlada, regrada e tudo mais. Mas há malta que não. Há malta que é fundamentalista. É pá, não. E os caras não vivem. E os caras não vivem. É a brigada da marmita. Exato. Sempre com a marmita. Sempre com a marmita. Não, eu cozinho a minha própria comida. É pá. Eu também cozinho, mas para a brigada da marmita não consigo. Não tenho vida para isso. Respect. Respeito, sim, senhor. Gostava de ter o abdominal lisinho. Não está mal, meu. Mas... Não está mal porque és magrinho. Um gajo magrinho com abdominais. Mas eu tinha boa da barriga, meu. Eu fazia a barriga de cerveja. Eu lembro dessa altura. Eu fazia a barriguinha de cerveja. Não há nada pior que um gajo magrinho com barriga de cerveja. Fazia aquela barriguinha. Não gostava nada disso. E desde há uns tempos que voltei a fazer exercício e a praticar muito mais. Mas sempre tive a alimentação... Um gajo magro com abdominais é como uma gorda com mamas. As gordas têm sempre mamas. E não são más. E não são más. Carlos Alberto Luai foi muito forte esta dica. Não, não foi. Eu gosto. Eu acho que a minha era portuguesa tem que ser... Eu gosto muito. Eu digo no meu espetáculo, digo Sara Sampaio. Muito bonita. Parece um rec-rec. Estou contigo, sabes? Estou contigo, estou contigo. Passas com a mão e vou... Não, não. Concordo. Eu digo no espetáculo que é isso. Gosto daquela mulher. Tem aquela... Dá para dar aquela palmada de efeito tsunami. Que a gente bate e... Vai para ali acima. A gente mete um barquinho e que vai... Já, a navegar. Navegar, navegar. A minha cana verde. Carlos Alberto Luai pergunta... Banheira das vaidades. Vamos aqui falar dos projetos digitais do Sorraninhos. Vocês estavam mesmo nos... Como é que há quem acredite nisto? Isso também queria eu. Para quando uma personagem regular a brincar com o futebol, tipo Zé Manel, taxista. Fala-me aí desse teu projeto. Correu bem? Banheira das vaidades? Correu muito bem. Primeira série sobretudo, porque foi a novidade. Tive uma alta exposição. Tive, literalmente, uma alta exposição. Foi notícia na Folha de São Paulo, no Brasil. Estás a brincar comigo? Na Folha mesmo. Nem foi num site. Estás a brincar comigo? Não. Foi notícia noutros países. Porque é uma cena muito fora. Sim. E nós, nus, tivemos gente nua mesmo. Ok? Tivemos mesmo gente nua. Não. Tivemos mesmo gente nua. Gajos, como é evidente. Gajos. Eu tive gajos, as atrizes porno, minhas amigas foram fáceis, não é? Fáceis no sentido, alinharam nas brincadeiras. Se elas são atrizes porno, sequer são fáceis. Não, olha que não. É profissional. Banheira das vaidades. E então o premisso era para quem não conhece... Por exemplo, tu vais reparar, se tu puseres aí Banheira das Vaidades, Miguel Luz... O Miguel estava todo descascado? Não, o Miguel Luz estava... Bom, aqui a Monterreal estava toda descascada? Exatamente, exato. A Monterreal estava toda descascada? Este vídeo pode ser impróprio? Claro que sim. Tomei. Pretendo conseguir? Claro que pretendo. Lá está. Eu não ganhei dinheiro nenhum com a Banheira das Vaidades por causa disto. Por ser para mim aos 18. Ah, não era monetizado. Não era monetizado. Ela aqui está nua e ele não é capaz de olhar para ela, meu. E começa-me a esfregar as costas. Quer dizer, tens ali uma loiraça... Olha ele a esfregar umas costas e só olha para os olhos. Ah, prefira esta pessoa. Eu estou normal. Claro, porque se ele olhasse... Porque se ele... Ele também estava descascado? Não. O Miguel não. Porque se ele estivesse descascado... Mas estes dois estavam, por exemplo, eu e o Alexandre estávamos... Tu estavas descascado? Sim. Estavas sempre descascado? Nem sempre. Dependia se as pessoas estavam confortáveis ou não. Portanto, digamos... Tu estavas desconfortado em... Estavas desconfortável em estar tudo nu à frente contra a amiga? Sim, sim, sim. E do Miguel, na boa. E o Alexandre Costa também. Houve outros que também... Tu conheces a Ana Monte Real? Conheces. Ela foi entrevistada. Estava indo até ali na sacada. É pá, olha... Agora apanhaste-me... Mas havia... Olha aqui. Nota-se perfeitamente que ela está nua. Não, aqui não se nota. Como é que eu sei que está nua? Estás a brincar comigo? Não estou, não. Está toda descascada. Nota-se perfeitamente. Nota-se perfeitamente um bolar fortíssimo ali. Isto tinha que ser o bolar. Sim, sim, sim. Nós tínhamos problemas com o bolar. O bolar é tão grande para perceber. Houve um programa que nós reduzimos muito o bolar. Foi censurado. Foi censurado. Tivemos que refazer o bolar. Olha, eu pensava mesmo que vocês estavam todos vestidos. Todos, todos. Isso era a condição de... Ainda tentei convencer. Colosando, todos descascados ou não? Sim, estamos até a uma parte que recebeu os nossos rabos. Que nós fizemos, tipo, para ver se as pessoas conseguiam distinguir os nossos rabos. O melhor rabo. Ah, ok. Fizeram um boot challenge. Um boot challenge. Sim, não sei onde é que... Será aqui no final? Não. Eu guardava isso para o final. Está no princípio? Eu não sei onde é que está. Os nossos rabos... Oi, oi. Ora, aqui está. Se era quem tinha mais... Ora, qual é que é o meu? Ora bem, eu acho que o teu é o esquerdo. Aponta, aponta. É o esquerdo, é este, é este. Não, o teu é o outro. O meu é o outro. Já vê se é o outro. É o outro. Tu conheces claramente. Tu consegues distinguir o teu rabo assim à distância? Epá, sim, no nível de pelo, ele consegue ser mais peludo do que eu. Não, mas é que ele tem pelo até aqui. O pelo dele vem... Por isso mesmo é que ele sei que o meu é o outro. Ah, ele tem mais pelo do que eu. O pelo dele vem das costas. E vai por aí abaixo. Dá para fazer rasta. Já pensaste de fazer depilação? Eu faço depilação, mas não é laser. Mas... Por causa das tatuagens já não posso. Sim, mas já rapazes... Cera. Já fiz cera? Cera, fiz cera no peito. Fez-me a minha mulher. Mas aqui, no rabo? Não. Porquê? Pai, 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 não tinha que ser outra pessoa a fazer. Mas que é boi deprimente. Quer dizer, estás todo descascado e me estás no teu rabo, peludo, fazes competições, vejam qual é que é o rabo, aí não é deprimente, tudo bem. Estás numa sala... Neste momento estão milhares de pessoas, me estás no teu rabo, isto não é... Qual é que é o meu? O meu rabo, por exemplo, agora não está assim, está depilado, está bonito. Ah, estás a ver? Mas é tudo depilas. Com aquela espuma, altamente, meu. A vit? Sim, meu, é incrível, meu. Eu vou experimentar isso. É incrível. Por acaso, enviaram-me aqui um... Para o peito não funcionou tão bem, mas se calhar estava muito curto. Mas para as pernas é incrível, meu, incrível. Depilas as pernas. Depilo. Sabes porquê? Porquê? Por causa do MMA. Sim, sim. Anda, desculpa. Por causa do MMA? Eu tenho que ser homem, pá. Agora vou parar com os pelos, pá. Não, eu vou arranjadinho, com as pernas arranjadinhas. Os teus mamilos são muito esquisitos e perturbam-me um bocadinho, devo dizer. E hoje... Tens um mamilo muito... Hoje a fazer, assim, arranquei um bocado desta, assim, trau. Tinha um... Mas as pernas, porquê? Mas explica-me lá, eu fiz luta greco-romana, fiz jiu-jitsu e nunca precisei depilar o churro. Pá, porque faz-me... Depilo o peito, uma vez eu depilo... Mas fica esquisito, porque está aqui tudo. Fica esquisito. Eu percebo, eu percebo. E então resolvi experimentar e gostei. Gostei. Porque depois fica assim curtinho. E agora não estão depiladas. Mas olha, estás a ver, está assim mais curtinho. Sim, fica aquele trim. Eu tenho assim o peito neste momento. O meu peito está assim. Assim está por raro, estás a ver. Sim, mas tu tens pouco pelo. Eu tenho boé. Nas pernas também tenho muito. E esta tatuagem que eu fiz? É a mais recente. Boda? Boda? Boda. Não se está a ver, espera lá. Boda? Espera aí, não se consegue mostrar. Vê lá. Tinhas para o teu... Ah, ok, ok. Assim está. Boda? Com o coração? Sim. Fala-me disso. Sabes quem é o Boda? É o carácter de Boda? É. Certo? Certo. E porquê que eu fiz isto? Porque é a palavra que eu mais uso, a expressão que eu mais uso e que me traz um alívio. O quê? Boda? Sim, quando me começam a chatear muito sobre uma coisa, eu digo assim, é pá, é o Boda. Ah, é uma cena tua. É uma cena minha, estás a perceber? É uma expressão que me vem do coração. Ah! E eu querias fazer uma tatuagem muito estúpida, porque posso me ver... duvido que me venha a arrepender disto. Eu não me arrependo destas merdas. E quis fazer. Quanto tempo tem essa tatuagem? Tenho mesmo. Tenho toda ainda uma vida para me arrepender. É exatamente isso as expressões que as pessoas fazem e não compreendem. Tu explicas? Sabe, sabes quem é o Boda? Muita malta cai nessa, não é? Quem é o Boda? Portanto, eu vou fazer ainda a do Tatu. Do Tatu? Quem é que é que é o que vai ao cú? Não, não vou. Essa não vou. Essa não. Essa, há limites. Esta pá, eu disse à minha tatuadora, a Marisa, que faz uns desenhos incríveis. E ela perguntou cinco vezes, tens a certeza? Não. Ela alinha logo na cena. A sério? Porque eu liguei à minha mulher assim, pá, eu quero fazer uma tatuagem parva. Está mal para você fazer uma coisa parva. Porque essas têm significado. São as tuas princesas, os tuos reinhos. Tenho aqui mais uma, tenho aqui da minha mãe, na perna, tenho aqui outra atrás, tenho mais duas nas pernas. E então, pá, assim, não quero fazer uma coisa parva. Está mal para você fazer uma coisa parva. E a minha mulher diz assim, olha, porquê que não faz a palavra Boda? Foi ela que sugeriu. E ela assim, eu estava a brincar. Eu estava ali assim, não, mas isso é uma boa ideia, porque é a palavra que eu mais uso. E uso com significado, estás a perceber? Porque tu usas para não dizer uma asneira. É, exatamente. Para não dizer um foda-se ou um caralho, não sei o quê, eu digo, olha, é o Boda. Até as minhas filhas já usam, mas não sabem o significado. Sim. Ou então, quando estão com coisas, ah, pá, e nem sei o quê, pá, onde é que estão não sei o quê? Eu, está no Boda. E sigo, estás a perceber. E é uma coisa que me traz alívio. Eu nunca tinha apanhado, pá, já disseste a minha presença. É possível. Mas eu nunca tinha apanhado a tu dizeres Boda. É o Boda. É o Boda. É, pá, olha, muito obrigado por teres partilhado isso comigo. Mas é muito fora, pá, isso é muito fora. Há coisas piores. Eu ando aqui e, apê, pois há, não tenho dúvidas nenhuma. Não faças a primeira tatuagem. Porque depois estou fodido, não é? Depois vem uma segunda, e uma terceira, e uma quarta. Eu fiz uma, fiz a que ia fazer, e depois lembrei-me, agora vou fazer esta. E só não fiz mais porque ela tinha marcações a seguir. É uma coisa muito estranha. É um caminho sem retorno, não é? É uma coisa muito estranha. É um caminho sem retorno. Eu sei disso, eu sei disso, já me disseram. O meu objetivo é, eu gostava de tatuar os braços todos, mas não tatuo por causa da televisão. Não venhas com merda. Sim, sim. Isso não ia, não ia, não ia, não ia. Eu acho que sim. No teu caso. Mas quero fazer uma coisa diferente, que é tatuar as pernas. Quero ter... Pernas? Sim, tudo o que eu vou fazer é pernas. Se fosse ator, eu percebia. Os atores... Mas eu não sei, sim, não sou ator de formação, mas faço algumas coisas. Mas tenho algum receio, estás a perceber ainda, pode ser mais receio meu. Eu acho que não é aceitável. Mas como comecei a fazer nas pernas, e as piadas nas pernas, as calções... E sim, estou mais... Que raramente um ator está com as pernas à mostra. Agora, rabos à mostra, sim. Rabos à mostra é uma coisa perfeitamente normal. Tu tens boeda pelos... Pai, eu penso que tenho o rabo ligeiramente poludo, mas não é nada. Este é um nível muito avançado. É horrível para um gajo. Agora que estou depilado, para ir à casa de banho é muito melhor. Mas espera aí, mas tu chegaste a depilar também aí, nessa zona mais sensível? Sim, sim, sim. Tem que ser. Não, vou ficar assim com... Não, não, não. Vou ficar a depilar tudo e fica ali com... Não, não. Então te pões o Vita aí nesse sítio. Não mete lá mesmo, mesmo no... Então, mas é por onde sai. Mete nas bochechas. Mas a bochecha vai até ao centro. Mas a bochecha já não tem pelos. A bochecha não tem? A bochecha não tem pelos. A zona mesmo, o Anos, não tem pelos. Mesmo à volta? À volta tem. Que é onde ficam as carrapetazinhas. Os tarzãs. Os tarzãs. Agarradinhos. Os tarzãs. Agarradinhos. Agora é muito melhor. Bom, vamos tentar despachar mais umas perguntinhas. Para quando um espetáculo em Porto Alegre? Está planeado, já lá fiz, mas voltarei, certamente. Por causa disso é uma pergunta que... Isto é curioso. A Francisca Fernandes lança aqui uma questão que eu coloquei à Sofia Ribeiro. Porque não sei porquê, porque sabes que maluco beleza destas coisas. E a Sofia Ribeiro, quando pensa num pênis, ela pensa... Já percebi que isto divide um bocadinho a comunidade feminina. Sobretudo a feminina. Sim. Há mulheres que pensam, quando visualizam um pênis, visualizam só o pênis. E há outros que visualizam com os tomates. Entendos o que eu te estou a dizer? Sim, sim, sim. Pensa num pênis. E há malta que pensa só num pênis. E há mulheres que pensam... Cristel, pensas num pênis com ou sem tomates? Sim. Concordo com a Sofia. Isto não é esquisito. Deixa-me pensar. Quando eu penso num pênis... Eu agora estou a pensar... Eu só penso no meu e vejo... Sim, eu estou a pensar o meu e vejo como vejo quando olho. Eu vejo com os três, não é? Sim. Com a... Está a responder. Eu acho que se calhar há mulheres que gostam dos tomates. E por isso visualizam com os tomates. Pois, eu acho que é isso. Leonor Seixas, eu fiz essa pergunta a Leonor Seixas. E a Leonor diz-me que visualiza, até porque ela gosta muito de tomates. Dos quais? Desses. Pronto, então faz sentido. Que visualize com. Ele até é capaz de pensar. Quando pensa no pênis, pensa só nos tomates. Esquece do pênis. Eu sou que é tomates. Mas é, já percebi que isto é uma coisa. Descobri aqui uma cena que divide mesmo a mulheres que pensam com tomates e mulheres que pensam sem tomates. Tu quando pensas em mamas? Pensa em duas. Duas, mas pensas com cara ou sem cara? Sem cara. Porque às vezes uma cara pode estragar umas mamas. Há caras que estragam mamas. Mas acho que estraga só durante um bocadinho, depois esqueces-te. Não é? Sim, isso é verdade. Está bem, esquece lá isso. Pois, pois, também é verdade. Porque depois até concentras aqui. Exato, exato, exato. E nós não temos o dom da... Exatamente. Bem observado, bem observado. Apanhaste-me agora nessa. Filipe Marques, não gosto particularmente do trabalho dos caminhos. Toma cagada. Não, não, não. Acho isso interessante. Sim, sim, claro. Vamos ver o que é que ele diz. Mas percebo que haja público para isso. O programa Supernani causou muito mediatismo por causa da exposição das crianças. Em que medida que acha que os vídeos que faz das marias é diferente? Eu vou explicar um bocadinho melhor. Já explicaste isto 300 vezes, não é? Eu já expliquei. Digo que seja contra a vontade delas, mas também não têm ainda a maturidade para o decidir e podem mais tarde não gostar de ter este histórico na internet. Exatamente. Eu também estou à vontade para falar sobre isto, porque eu também exponho os meus putos. Não no mesmo nível? Sim. Mas é aquilo, as crianças, primeiro que tudo, são muito mais maduras do que nós pensamos. E têm uma percepção muito maior da realidade do que aquilo que nós pensamos. Segundo, eu nunca as obriguei a nada, como tinha dito. Mesmo aqueles vídeos, os vídeos que elas eram mais pequeninas, quando os coloquei, mas depois foi sempre com a premissa de... Há sempre aquela história, uma vez na internet, para sempre na internet, tudo bem. Mas posso tirá-los quando quiseres. Mas posso tirá-los quando quiseres e eu sempre perguntei às minhas filhas se haveria algum problema, se elas sentem que há algum problema. Mas vão sempre dizer, ah, elas não sabem, são muito pequeninas, sabem lá as consequências, a dimensão da... Mas eu não sinto essas consequências nunca... Porque lá está, as mensagens que eu recebo de pessoas, ou que recebia, de pessoas a dizerem-me, pá, isto faz-me muito recordar a vida que eu tive com os meus pais, obrigado, eu vejo os vídeos com as minhas filhas e são serões muito animados, porque nós fazemos exatamente o mesmo tipo de brincadeiras. Isso dava-me força, não é força, mas levava-me a continuar, porque muitas vezes eu próprio dizia, pá, eu não quero fazer mais, ou dizia à minha mulher, achas que eu devia apagar esta porcaria toda, estou farto disto e não quero fazer mais isto, acho que... E a minha mulher sempre disse que achava o meu parvoiço a fazer isso, ou seja, ela própria. Sim. Eu nunca fiz nada sem o sentimento da mãe e as miúdas. E sentias que as miúdas estavam confortáveis com isso? Na escola, eu sempre acompanhei muito a relação que têm com os colegas. Eu sou um pai presente, falo com os professores, preste atenção quando lá estou, e elas falam, perguntavam-lhes sempre se os miúdas achateavam por causa dos vídeos, e elas diziam, não, às vezes vêm-me falar dos vídeos, e eu, sim, mas como é que tu te sentes em relação a isso? Sentes-te mal? Não gostas? Ficas incomodada? E elas diziam, não sinto nada, eles chamam-te parvo e pronto. E a vida continua, não é nada que eu não saiba. E não tenho dúvidas que bastava elas pedirem ou dizerem uma vez, pai, tira isso. Esquece-me, nem havia hipótese. Primeiro, senti-me logo mal por alguma vez os ter colocado. Isso era a primeira. Porque depois eu fico logo ao cifro com essas coisas, mas elas nunca disseram, mas também não tenho problema nenhum se alguma vez os disseram. Eu acho que esse incómodo, eu não tenho vergonha, e acho que a maior parte das pessoas não têm vergonha de se verem quando eram pequenos, e se têm vergonha é porque têm algum problema. É porque têm algum problema da educação, que eu sei que não tenho com as minhas. Porque aquelas brincadeiras que nós fazemos nos vídeos, é as brincadeiras que nós fazemos em casa. Sim, não é para aparecerem que são piores ou... Não é ao contrário, não é no sentido, vou fazer uma brincadeira para um vídeo. Vou fazer de conta que é esta a nossa relação que temos. Ou vou fazer uma brincadeira para um vídeo. Não, geralmente é ao contrário, estou a fazer uma brincadeira e penso, olha, isto pode dar um vídeo fixe. Exato. Exato. E depois fazemos. Está respondido, meu caro. Eu sei que vai ser até sempre. Até sempre. Mas podem perguntar às miúdas também, quando elas forem mais velhas. Mas vai assistir daqui a uns 10 anos, ver como é que elas... Elas assistiram ao espetáculo das Marias, nos bastidores, e eu, incomodado com vídeos que às vezes que sei que são um bocadinho mais, podem ser mais agressivos para elas, porque estão a chorar, e eu olhava para elas e via elas a sorrirem, a verem-se e a sorrirem, e elas pedem-me para ver os vídeos, se vocês a perceberam. Sim. Pai, mostra lá aquele vídeo em que eu estava a fazer a birra por causa de não sei do quê. Então, bora ver. Está respondido, meu caro. Ok. Uma hora e meia já passou, não passou, Marco? É que caralho. Viz-me lá. Oi? Estás-me a fazer o sinal aqui? Não estou a ver. Não estou a ver. Sim, estamos precisamente uma hora e meia. Ok. Então, vamos lá, mais 15 minutinhos. Agora é isso? Aguentas mais 15 minutos? O bigode do Gocha está a falar de uma cena mesmo que eu fiz na CIC. Ah, quando tu eras assistente de realização, penetra num computador. No concurso matutino, foi mesmo o teu início, no concurso matutino da CIC, para quem nos está a ouvir, tem que fazer a pergunta, porque há quem ouve só o podcast e não faz entender o que é que nós estamos a falar. O bigode do Gocha pergunta, ainda me lembro do Raminhos a fazer de assistente de realização penetra num concurso matutino da CIC, que era inicialmente apresentado por José Figueiras e pela Marina Santiago, lembro-me tão bem disto, e para o fim, já era pelo grande Carlos Moura com Rábulos do Raminhos. Se puderes, fala desses tempos. Isto foi mesmo o teu princípiozinho? Eu já não me lembro. Onde é que isso foi? Se foi antes ou depois do 5 para a meia-noite? Eu acho que terá sido antes. Foi antes, pá. Eu acho que foi antes. Isso era um programa daqueles que dava para a malta ligar?